E aí galera do YouTube, nós somos João Pedro e Felipe A gente tá aqui pra cantar a nossa nova música de trabalho Segura a rocha aí, vai Vou te ensinar a nova sensação Chama a mulherada que vai começar a doenção Tome cuidado pra não exagerar No toque do arrocha você pode viciar E misturar tequila com a rocha Sei que você vai gostar e vai lembrar de mim É a mistura que todo mundo gosta Era o que faltava na balada E a mulherada assim, sal, limão Um copo de tequila, arrocha bem gostoso E vai, e vai, não vira, 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 sal, limão Arrocha essa menina e a gente vai virando e vai E a mulherada pira, sal, limão Um copo de tequila, arrocha bem gostoso E vai, e vai, não vira, vira, sal, limão Arrocha essa menina e a gente vai virando e vai E a mulherada pira Segura aí, Thiago Brava Estourado Vou te ensinar a nova sensação Chama a mulherada que vai começar a doenção Tome cuidado pra não exagerar No toque do arrocha você pode viciar Vou misturar tequila com arrocha Sei que você vai gostar E vai lembrar de mim É a mistura que todo mundo gosta Era o que faltava na balada E a mulherada assim, sal, limão Um copo de tequila, arrocha bem gostoso E vai, e vai, não vira, vira, sal, limão Arrocha essa menina e a gente vai virando e vai E a mulherada pira, sal, limão Um copo de tequila, arrocha bem gostoso E vai, não vira, vira, sal, limão Arrocha essa menina e a gente vai virando e vai E a mulherada pira E a mulherada pira E a mulherada pira